Perdeu a ligação? O WhatsApp agora vai permitir que usuários entrem em chamadas de grupo a qualquer momento. A atualização fica disponível nesta segunda-feira. Também será possível entrar e sair das reuniões diversas vezes. O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira, 19, uma nova funcionalidade das chamadas em grupo. Agora os usuários poderão entrar a qualquer momento na ligação e não apenas na hora em que o telefone toca. Com a atualização, não será mais necessário atender a chamada de imediato. Para conseguir entrar na reunião, o usuário, que perder a chamada ou a ignorar, pode entrar mais tarde enquanto ela estiver acontecendo. Além disso, também será possível entrar e sair da ligação diversas vezes. Para isso, a pessoa terá que usar a aba chamadas do aplicativo. A atualização também gera uma nova tela, que mostrará quais chamadas estão acontecendo, quem entrou em cada ligação e quem foi convidado, mas não ingressou. De acordo com a plataforma, já dá para usar a nova funcionalidade a partir desta segunda-feira. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.